Temos um trono A minha roupit é do progresso do jogo Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Ah, nada que ajude a gente Me diz uma coisa, por que a gente está fazendo isso? Bom, a gente não pode andar nem para um lado, nem para outro Só reto Hum, o que tu fez, hein? Será que ele e a Freya já estão naquele suelzinho que eu falei que eles iam ter? Ele, sei lá Ou seja, eles foram convidados para ir para essa ilha Agora, quem os convidou é que a gente tem que descobri-lo Pô, meu machado está maneiro, hein? Bonito Ó Pô, estou todo estilosão, mano Hum, já vimos lá o... Alguma coisa está acontecendo Ah, legal O que tem em todos os Gorofo Misteriosamente, ele perde todos os poderes Chegamos à praia Isso me deixou em choque Parece até que a gente caiu num sonho Vai para cá Um lembrete dos controles e conceitos de jogo pode ser encontrado no código sobre lições Porque eu não li o resto Para cá também não É para cá Acho que ninguém veio dar as boas-vindas Hum Trancado Acho que isso não vai te convencer a ir embora, né? É só ele dar uma porrada nessa portinha aí de nada Seja o seu próprio mestre Domine a si mesmo É um jeito mais poético de dizer Mas sim Qual é o conceito dessa délice, né? Eu gostaria de saber Para ser gratuita Tem alguma coisa errada Me sinto mais fraco Terro nenhum Fica na tu Eu estou sem meu escudo? Calma, neném De onde eu perdi? Eu estou perdendo sangue E se eu jogar ele lá para baixo? Eu estou perdendo sangue, porra Não eram os inimigos que eu esperava ver aqui Interessante Parece que faz parte desse lugar Oferecer uma escolha Aumento o dano e as condições de fogo Eu vou de lança A lança deixa os inimigos tonteados Aí, ó Eu não vou ler nada, não Perfeito, tá bom Vamos de lança Pelo menos você não vai entrar desamparado É, só está sinistro Que o Kratos está parecendo Está passando mal ali, mano E ele está perdendo sangue Eu não estou gostando disso Eu tenho que lembrar que ele está sem escudo Aí, ó Eu gosto da lança que ela deixa Ela deixa os inimigos tonteados O ventinho Qual que você acha que eu vou escolher? É claro que é a estocada maléfica Nossa, eu estou morrendo, cara Eu tomei algum golpe, eu não lembro Eu vejo o último resquício de Asgard Mas tem algo surreal nele Pelo menos aqui parece tranquilo Vamos dar uma olhada Dá pra gente dar uma respirada Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente? Teria ajudado a gente? Te feito repensar? A gente só sairia no lucro Não sei como evitar ela Pode ser uma coisa boa Eu não estou evitando ela Cara, você foi pra Valhalla Pra evitar ela Pelo menos seja honesto com você Eu não estou evitando ela Eu valorizo a Freya Nisso eu acredito E é bom ouvir você admitindo Acho que ela também te valoriza Do jeito dela Ela me considera útil Não é a mesma coisa Você realmente acha isso? Acho que ela não entende O que está exigindo de mim Ela está querendo casar contigo? Porque se for Aí eu estou entendendo o teu lado Mas por que tu está correndo? A Freya é maneiro E aí Epa, irmão Calma aí Estocada Jesus amado Cala a boca Que escudo? Eu não tenho escudo Arrombado Cabeça maluca Que escudo? Bate com o escudo Esqueceu, doido? Mas doido Bate com o escudo A gente saiu de novo Ih, ferrou Em Valhalla Sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, milady Era um assunto pessoal E eu não quis te tirar do seu trabalho Você acessou Valhalla Então vale o meu tempo Essa entrada é secreta Quem te contou sobre esse lugar? Brigaram em casa Três dias atrás Em casa? Eles estão morando juntos? Convido você para um desafio Encare o passado Para encarar o futuro Domine Valhalla Domine a si mesmo E As instruções aqui Não assinaram Quem mais sabia dessa entrada? Odin E nós Deve ser uma armadilha Você está pensando em voltar Vai me acompanhar? Ah Não quero me meter No seu assunto Pessoal Aliás Eu nem posso Ao contrário de vocês Eu nunca morri O que acontece Se eu voltar pra lá? Depende de você Valhalla Revela As lembranças De quem entra Lá você É um livro aberto Quer Mesmo Voltar lá? Como é que você conseguiu Passar do portão? Eu abri a força Com as próprias mãos Ele abriu a força Tem um jeito mais fácil Se você faz questão De voltar Venha Sigrun Mais tarde A gente pode Continuar Aquela nossa Conversinha Pela primeira vez Mimir Acho que você Falou bastante Tá Tudo bem Tá todo mundo aí Encrencado com as mulheres E sobre aquele outro assunto Ainda Está Pensando, né? Estou 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 Olha O sorrisinho Olha Sorrisinho malaco Não Isso não engana ninguém Vai rolar alguma coisa, hein? Estou Estou Pressentindo o perigo E o caos, hein? Esse Clayton, hein? Xé Malaco, hein? Certo, general Agora você vai Bem preparado Pra lá Primeiro Valhalla exige Que você faça O ritual De seleção O que? Posso pegar Meus escudos De volta? Tirar meu escudinho De ataque Colhera do dragão Pô, é aquele Que ele fica revoltado Eu quero a revolta dele Pra bater Dar soco Na porrada Beleza Fala comigo Obrigado Obrigado O que você tem a dizer O desafio de Valhalla Não é apenas Superar obstáculos Mas também Como você supera eles Como demonstra O domínio Das suas capacidades A gente pode Direcionar você Mas é Valhalla Que vai julgar O seu progresso Volte até mim Quando cumprir Um objetivo Estou pronto É Lunar Comigo Leifá 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 Tá maluca As mulheres Abre o Leifá Leifá Cantando Brava demais Sem sofrer Uma penalidade De revação Obrigado Sigrun Ok Leifá Leifá Algum sentimento ruim Dessa vez Não É realmente Tá de boa Valeu Donzelas Escudeiras Certo Vamos tentar Outra vez Olha a pedra Caraca Cairo lá embaixo Que vacilação Hehehe Escolha um caminho De arma O primeiro Glifo De arma Escolhida Influenciando Os glifos Que serão Oferecidos Futuramente Nesta tentativa Escolha com sabedoria Sabedoria Não é uma coisa Que eu Tenha muito Para jogo De luta Irmão Eu sou do tipo Que gosta de atacar E nem Penso em me defender Opa Espera aí Corre Clayton Toma machadada Vagabundo Tá fofocando Eu não diria Eu não diria Que é raiva Mágoa talvez Decepção Com certeza Mas nem se preocupe Bicho Eu não vou deixar Isso tirar o foco Do que a gente Está fazendo aqui Tá fofoqueiro Clayton Meio Meio Sei lá Nelson Rubens Léo Dias Leão Lobo Querendo saber Da vida Dos outros Trancado Então isso não faz Parte de Asgard É só um produto Das suas lembranças Fascinante Tinha que ser um lugar Tão neblinoso Assim Ser a lembrança A ideia de Freya Até faz sentido Com a ideia Com a ideia Conta pra nós Conta pra nós Os reinos Poderiam pedir Além do general Que venceu O Ragnarok E fez isso Tentando salvar vidas Com você fazendo parte O conselho de paz Dela pode mesmo Fazer o bem Essa Posição Esse Tipo Eu já tive ele antes Você sabe o que aconteceu Ela sabe o que aconteceu A gente sabe Mas por que a pessoa Que você era Importa mais Do que a pessoa De agora Você não viu O seu progresso Eu só progredi tanto Porque eu quis Fugir daquela vida Do título Do trono Sim Bom Não, não Pera aí, gente Não Decepcionei um pouquinho Aqui Pera aí Quase que me pega Tomo pesadão na cara Outro pesadão na cara Ah não Agora foi lá Não entendi Agora se liga Se liga Eu tô agressivo Tô maluco Ainda tem mais gente Fogo Fogo vindo pela esquerda Fogo por onde? Onde é que ele enxergou Esse fogo? Ah Fordebra ali Pode não Mulher Pode não Pode não Pelo que eu entendi Aqui então No caso É pra sobrevivência Não é bem Uma história Linear Vamos lá Sei nem o que eu peguei ali Eu nem li direito Nem sei o que tu faz E isso é como você deve lembrar De Otunheim, né? Eu concordo com você Sobre o conselho da fria É uma ideia nobre Vai dar certo Por mérito dela Como assim, cara? A fria é conhecida Dos reinos E originária deles Respeitada Uma líder experiente O bastante pra saber Que um poder compartilhado É melhor pro povo Ela querer compartilhar Prova que ela é digna dele Mesmo assim Por que não ajudar? Senhor Odin Os reinos Têm uma nova chance De paz Quando conflitos Surgem E não são resolvidos No diálogo Um deus da guerra Garante que eles tenham regras É necessário ter força Jogamento E credibilidade Entre os reinos Quem ela escolheria? Tô entendendo Mas não me engano Aquela olhadinha Aquele olho no olho Assim, olho no olho Risadinha Não me engana não Vamos pra porrada Vamos pra porrada Vamos Porradinha 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 E isso é como você deve lembrar Desvartalv A freia sabe que eu não ia negar a ajuda Se ela precisasse Eu fiz e vou fazer a minha parte Tanto faz o título Se eu tiver autoridade ou não Você sabe que existe poder nas palavras Nos juramentos Essas pessoas precisam saber do seu compromisso Com elas e com você Que podem contar com você E eu sei que podem Eu sei que você tem dúvida Mas você já superou o passado A gente viu Você não sabe tudo o que eu sou Que você era Você me contou o seu passado Sim, a maior parte é horrível Mas você provou várias vezes Que não é mais essa pessoa É, ele não é mais essa pessoa Ele é outra pessoa A gente queria que ele fosse A outra pessoa lá Mais nervosa Mais violenta Mais agressiva O que é isso que é? Parece que um jeito de barganhar Com Valhalla Está disponível Pressione quadrado Para manter o seu progresso Em Valhalla E volta ao menu do jogo Ok Hum, boa Boa Vai me ajudar Opa, 200? Espera aí O que tem aqui mais para mim? Rônico Tem como aumentar Minha força aqui, não? Tura de Kratos Para a gente ficar Fibrado Não Não vou usar isso aqui, não Vai que alguma coisa Melhor esteja na nossa frente Eu não sei Mas não quero gastar Lá aquele negócio Tá, onde é que eu estou agora? Ainda parece A terra dos Anões Claro que a gente está se mexendo Vagabundo, né? Quem é que vai tentar? Toma, seu vagabundo Oh, shit Oh, no E aí, meu parceiro? É, irmão Acho que está na hora de vocês todos apanhar Chegou na hora boa, hein? Não, tu é muito lento, Clayton Ah lá Lentidão da criatura Ah, perdi o maior sangão de bebeira De bebeira, cara Acabou? Oh, perdi o maior sangão de bobeira, cara Hum, boa Boa, sanguinha Que não deu quase porcaria nenhuma Deve ter mais por aqui Por algum lugar Será? Ou será que não? Ai, o jogo pra me ferrar Ele gosta Selo de maestria Selo de maestria Selo de maestria Achei que havia alguma coisa pro machado Alguma coisa interessante Santuário De Asgard Peraí, a gente já esteve aqui Não já não? Ali É o caminho que buscamos Para cima e em frente O interior de Valhalla Estou sentindo Ah, entendi Se tem um lado bom nessa loucura de Valhalla É te ver em ação de novo Você parece mais animado do que eu vi Em várias luas, olha Se eu atriou Ou uma luta na sua frente Fiquei preocupado com o seu bem-estar É, tá vendo? A gente estava com saudade de te ver lutar mesmo E sem o Atreus Aquele moleque é chato E esse trono não é mesmo É estranho O que é isso? Você reconhece o seu antigo posto, né? Eu não esqueci a minha dívida com você Agora de quem é essa voz? Ah, 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 ah Acho que estou quase lá Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura A gente já se acostumou a morrer Não começa, Minha Valhalla restaura você Depois de uma morte honrosa Mas depois disso Faz as próprias regras E se você não seguir elas Kratos, o risco de você morrer lá É real Tá preocupada comigo, amor? É, bom saber disso Se por bom você quer dizer que estamos ferrados Tá preocupada? Aí Mais tarde em casa a gente resolve Para alcançar a maestria Você deve aceitar o fracasso Que fracasso? Eu não fracassei Fazer essas tarefas E voltar aqui para as recompensas Justo? Marco de trabalhos Vá até o Marco de trabalhos Para aceitar novos trabalhos E receber recompensas Pelo que já concluiu Ele ofereceu tarefas Ele oferece tarefas Que podem ser repetidas E se alternam aleatoriamente Então visite-os com frequência Entendi E o que é isso aqui? Ah, boa Ah, pô Cadê a minha? Eu quero a minha Tá fechada ela É cada uma que é feia pra caramba Olha ela aqui, ó Só pode as que estão brancas, é? Que bosta Pô, tem uma bonita, mano Eu vou com essa daqui Que parece mais segura Ombreiras de sobrevivência É, eu vou com tudo Que for relacionado a ela, né? Ah, aqui já é uma chata Já é outra coisa Eu nem lembro qual que são os meus Vou usar esse aqui, ó Mostra pra gente Ô careca do caralho Só bagulho feio, mano Vou usar se daqui tá bonitinha na mão dele ali Lança Qualquer porcaria também Aqui, ó Ganhou nada com isso Ó Não tem Não tem todas liberadas, não Isso serve pra que isso aí? Só a aparência, só? Valeu, irmã Tamo junto Tabula de reflexão Eu tô vendo bons investimentos aqui Selo de maestria Eu ganhei pouco, hein? Uma melhoria durável Pra aumentar a nossa força Eu não sou muito fã de... De ficar fraco, não Que defesa, mano O que eu quero é melhorar o ataque Eu já falei Eu sou o cara do ataque Mas dá pra melhorar uma defesa Tá bom, tá bom Mas me deu muito pouco Opa O que é isso? Favor de Valhalla Selecione a fúria espartana Selecionar a fúria brilhante Concede recompensas adicionais Na próxima tentativa Então vamos com você, amor Favor de Valhalla Selecionar o escudo brilhante Concede recompensas adicionais Isso a gente entendeu Pressione duas vezes Para dar um... Ah, tá bom Também não é ruim, não Também não é ruim, não É, também não é ruim, não Tá bom Eu não gosto É de escudo Que não agride Entendeu? E lá vamos nós Ou seja, repetia De novo Ah, peraí Toma, Grush Eu sou o Grush Gostei, gostei Vim querer me agredir Cara da paz que nem eu Agora vamos com a lâmina Do caos, né Aumentar drasticamente O poder das lâminas Surto flamejante Tá, tá, tá Beleza Vambora Vambora Caminho das chamas Cadê? Puxa aí Puxa pra nós É isso Isso aqui não tava aqui não, hein Quem será esse cara aqui, hein Esse gigante aqui, hein Isso ali é da Faz parte do final do jogo Da profecia Ah, humanos? Vocês são fracos Tomou Vamos lá Para da mulher Já largou Tá doido Isso aqui é cleito bom de guerra Ataque Rúnico Ataque rúnico pesado Ataque rúnico pesado Os dois são Que que é isso Ah, o que bate no chão Gosto Eu gosto desse Ah, com certeza é isso Ah, mas demora mais Vai lá Eu não vi É repetitivo, né Não muda de fase não Olha, bicho Olha, bicho A neblina passou Será que Valhalla Tá se abrindo pra você Tem tanta coisa no horizonte Dá pra ver como os pequenos espaços de reino se conectam no plano mais alto E aquelas estátuas são tão imponentes Caraca Eu conheço eles São juízes do submundo Não lembro deles Da minha terra natal Ah, bom Você parece emocionado de ver eles de novo As almas consideradas dignas podiam entrar nos Campos Elísios As consideradas malignas eram jogadas no Tártaro Ah, sim, onde as almas condenadas eram torturadas Por que sua mente manifestou isso, eu não sei Maneiro, maneiro Mistério das arenas Derrote o escolhido de Valhalla Desbloquear as areias ascendentes Fica bloqueado até fazermos o que Valhalla quer E onde é? Derrote o escolhido Aonde é? Será que é lá em cima? Não mostra pra gente, né Tá aqui o objetivo Domine Trabalhos Não mostra o mapa Não tem mapa isso aqui? Será que é aqui? Não, tranquilo Não dá pra ir por lá, eu acho Também não dá pra abrir a força Cala a boca Ninguém tá te perguntando nada Silo de maestria É bom ficar quebrando essas paradas também Quero ver quem é que vai tentar me agredir pelas costas Cuidado Cólera do dragão Cólera do dragão Ah não, isso não é cólera não Isso é ira, né Fica na tua aí, doguinho Isso deveria doer em você Mas dói em mim também O que foi? Já acabou, Jéssica? Tá maluco O Cleitão tá agressivo Ele tá ignorante Ele tá poucas ideias Voltou a ser o deus da guerra do Playstation 2 Tanto faz Tanto faz Ataque ruim Causa mais danos contra inimigos Afetado por uma condição Chance moderada Tanto faz Tanto faz Eu quero saber de quem é aquela voz Aquela voz lá tá me como Ah, é em memória de Midgard Que bom, agora tamo em Midgard Tô começando a ver que os reinos que a gente vai visitar não tem ordem fixa Bicho, de quem era a voz que a gente ouviu quando Valhalla tirou a gente do trono? Você também ouviu? Sim, ela falava de uma dívida, né? Será que é de alguém que pode ajudar a gente? Duvido Ele era um deus da Grécia E a gente não se dava bem no fim Isso quer dizer que... Sim, entendi O que não falta é fantasma amargurado aqui Ou seja, na sua memória, claro Beleza, Cleitão Pô, é muito caro, pô Isso aí eu tenho que usar, pô Muito caro Ganho muito pouco pra poder gastar muito desse jeito Hum, ó o bichão lá, o bichão lá Vai brincar com o Cleitão da massa Ai meu Deus, desculpa tio Errei, fui moleque O cara não sente nada, é isso mesmo o jogo? Ai Ele tá maluco Vou pegar até aquele sangue ali pra me resguardar aqui no pecado original Irmão Cuidado atrás de você Ai Ai, sai, 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 sai Toma, fazquinha Cês tão me irritando, hein Peguei, gordinho Agora já era Tomou O cara virou zumbi aqui, mano Acabou? Acabou? Uh Nossa senhora Acréscimo de fúria de Sinkara Chance baixa De sorte de conceder uma acréscimo após de bater Ah, que tu faz, cara Já falei, tanto faz O trono que a gente viu Você reconheceu Era familiar? Era meu O trono que tomei de Ares Claro É o trono de monstros A sede de poder se manifestando Um símbolo que você sem dúvida tinha que considerar É um símbolo que eu rejeito Isso não deve encerrar o assunto Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado A melhor opção é muitas vezes corrigir ele Redefinir Lembrar que não é o trono e sim o deus que senta nele Ou seja, o trono era do Cleiton da massa Era o trono que ele usava Quando ele era deus da guerra Agora eu entendi É um símbolo que ele era do Canto Ele era do Canto Ele era do Canto Drogue? Drogue? Drogue é chato, pai Filha da... Já chega já causando Já chega causando Essa praga rápida do cacete Não, não, não Olha a bobeira Olha a bobagem Nossa, eu preciso encher O meu HP Na velocidade do vento Agora eu tô mais tranquilo Nossa, quase que aquele Drogue me mata, mano Mas a velocidade deles é irritante Eco fugazes? Duas lutas em sequência A Valhalla tá ficando muito exigente É, tô vendo Cuidado, atrás! Ah, não É pra facilitar a vida do pai Flaco direito Vamos tirar o capeta do couro desse cara Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Porra! Não! Porra! Morre! Agora tá na hora de tirar o capeta desse teu couro Filha da mãe Quase que ele me mata Não! Sai cão! Atrás de você, cara Cara! Eu fui muito trouxa agora Meu Deus! Não acredito, cara Que eu morri Não acredito que eu morri Não acredito que eu morri Não acredito que eu fui de arrasta pra cima Pelo menos Pelo menos você perdeu pra um oponente desafiador Aí não é vergonha Pra mim É vergonha demais O oponente desafiador Ele só ficou desafiador quando Entrou lá o negócio lá O capeta no couro dele Criatividade Ah mano Não acredito que eu perdi, cara Nunca foi tão fácil Essa mulher eu acho que ela quer me dar Vamos aumentar a nossa defesa, né? Selos de maestria Selos de maestria Esse negócio aí tá me dando pouco, hein? Mas dá pra aumentar a fúria aqui, hein? Tá me dando pouco, hein? Uma vergonha me dá mais, hein? Valhalla escolhe os seus adversários por uma razão Aceite o desafio, mas saiba que você pode vencer Onde está a freira? Ausente por enquanto Como você sabe Ela está cuidando de muitas coisas Estabelecer um novo governo pros reinos não é uma tarefa fácil Ela tem que encontrar e recrutar líderes Negociar pra dividir o poder Aposto que ela preferia estar aqui Mas Você vai ter que se contentar com nós três por enquanto Certeza que vocês são excelentes Uma mulher mais alta que o Clayton, mano Clayton tem um de quase dois metros de altura Nessa versão, mano noteaa pois dá cil keer cil o cil o cil você é ctit Já? Beleza. Ih, caramba. Ainda bem que eu escolhi esse caminho. Restauração de saúde. Gostaria mais desse daqui, né? A saúde já tá no talo. Vamos ver o que nos espera. Caveira nunca é bom. Lobo mau, lobo mau. É rápido pra cacete. Vem que eu vou te dar uma madeirada. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ou tá com medo de me enfrentar? Eu acho que o seu mal, lobo mau, é que você tem que aprender a respeitar Peraí. Nossa, eu... Cara, eu pressenti o perigo e o caos. Tu que vim pra cima de mim, agora tu vai tomar. Rapaz! Seu mestre morreu, tu ainda quer me enfrentar? É isso mesmo? Porra, se eu não perder pro teu mestre, eu vou perder pra tu, dog. Que que porra é essa? Cara, se esse cara me matar, eu paro por aqui. Eu tô ficando com raiva. Eu, hein? Balhalla escolheu esse caminho pra me enfrentar. Sinto que existem mais desafios como esse pra eu achar. É assim que ganhamos o direito de avançar. Ele tá até poético agora. Não, já vou aqui já. Caraca, tá doido. Ótimo, a gente já deve poder ir pra próxima área. Podemos porra nenhuma. Podemos pegar aquilo ali, hein? Que antes não podia ser pego, agora pode. Ou não. Meu Deus do céu. O que será agora? O que será agora? 800 É isso que... Oh Jugo, me dá um pouquinho de sangue aí. Não! Não! O que é que tu vai fazer? Fraco! Como um mortal deve ter vivido a própria vida para receber tanto poder e autoridade em Valhalla? Pra ter empunhado uma foia e se defendido em um território com um tamanho e vergonha, eu imagino que o tal do Fisk tenha sido um fazendeiro que usou arma contra uma ameaça e se provou competente ao massacre. E pela bravura que demonstrou, ele foi premiado com uma pós-vida com mais massacres. Eu me pergunto se ele, ao menos, tem uma escolha. Dane-se ele, Clayton! Você é louco? Opa! Restauração de saúde, pelo amor de Deus! E se puder restaurar tudo, eu agradeceria. Claro que não, né? Não fazemos isso aqui. Outra vez o trono. Parabéns, meu velho amigo. Você tá indo bem mesmo em Valhalla? Onde está o Miller? É só isso que você tem a dizer? Depois de tudo. Não consegue pensar em nada fora um oi para uma das suas vítimas especiais. Oi, Hélio. Onde está o Miller? Como eu vou saber? Por que a gente não procura por ele? Olha o Mime aí. O Mime não, o Hélio. Pô, esse trono aqui... Tipo assim, eu não... Não sei o que o L tá fazendo aqui. Vamos lá. Tô gostando. Tô gostando onde o caminho da carruagem tá levando aí. Santuário... de Nilf... Nilfheim. Nossa, a gente tá mais perto da... Dos juízes do... Do tártaro e do... Do negócio lá. E aí? Como tem passado, meu Deus? Matou algum panteão recentemente? Destruiu alguma população por consequência dos seus atos? Se virou contra algum aliado? Você precisa me atualizar sobre a sua última saga de vingança assassina. Eu não sou mais assim. Não me diz que você amoleceu. É impossível. Uma vez espartano, sempre espartano. Você não me engana, Kratos. É como dizem. Não dá pra se esconder de um Deus do Sol. Ou, pelo menos, deviam dizer. É até porque ninguém diz isso. O cara usou a cabeça do Ed pra iluminar as coisas pra ele no Guru Poe A3, hein? O Glazer também, é brincadeira. O bicho era sinistro. E aí? A decoração tá um pouco mais familiar, não? Uma corrente poderosa? Um grande sinal. Você sempre teve sorte com correntes. Tudo isso vai funcionar muito bem pra você. Já vi que ele tá aqui pra provocar o Clayton. Essas portas aqui não poderão ser abertas. Certo? Então, o caminho é por aqui. Ah, finalmente. Lar doce lar. Caraca. Que maneiro. Os caras são sinistros, né? Tá aqui. Esse lugar deve te fazer lembranças. Legal, legal. Gostei. Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando pra onde a gente está indo. Tô gostando. 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 O que você tá fazendo, Crinkz? Tá querendo me sacrificar? De novo? Hihihi. Hey, eu lembro dessa criatura, hein? E aí, irmão, como é que cê tá? Fracote como sempre Tem mais E aí galera Ah, que ótimo Você fica me olhando enquanto me empurra pro meu fim Que toque pessoal bonito Agora eu sei o que eu significo Nunca significou nada Principalmente depois de você passar tanto tempo pensando sobre o que fazer Você vai falar pras pessoas que relutam muito pra me sacrificar pra chama? Isso é Sparta Ah não deu Você tá sendo muito maneiro Mas você lembra que eu sou o deus do sol, né? Você acha que eu tenho medo de um foguinho? Isso aí pra mim é diversão, Kratos Talvez eu fique mais poderoso e chegue na minha forma final Ou talvez eu exploda e leve você comigo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Que irado velho Não, não, não Volta lá Ah mano Esse não Fala a verdade Que brabo velho Agora está disponível no pedestal De furo espartano Eu até podia te dar uma dica Mas acho que você não ia gostar muito Mais um empurrãozinho Vai Sério, Kratos Me tira dessa jaura Tá começando a ficar com medo Ele sempre foi cagão Eu não acredito que você quer me tostar por puro capricho Porque acha que é o que Valhalla quer de você Você já parou pra pensar que talvez seus instintos sejam só pensamentos aleatórios Que surgem na sua cabeça e não necessariamente a verdade Bem, que tal pensar nisso? E rápido Então Tchau Você vai mesmo só me incinerar e ver o que acontece? Falando sério, você realmente não montou um único... Bicho O que é que eu estou fazendo aqui? Mimir Mimir O que é isso? Não Não Me tira daqui Bicho O que é isso? Me ajuda Tô tentando Bicho Por favor Ajuda Não se desespera A gente só vai voltar pro portão Eu acho que não Acho que você conseguiu quebrar Valhalla Vamos dessa pra melhor Vou tirar vocês daqui Sigrun Amor Você tá queimando Eu não me quis estar aqui Mimir Ah não Pobrezinho Olha só pra você Não devia ter feito isso Eu me curo, bobo Você e o Kratos não Mas estão seguros Me desculpa, Sigrun Eu fui um touro, eu... Mais tarde, amor Me dá um segundo Temos uma dívida eterna Com você Assim Como eu tenho com vocês Mimente Para Você já me viu pior Não tenho tanta certeza Sim, Jeff Não é nada Que é Não Pode demorar um pouco Vai, Kratos Volte lá pra dentro E faça o que você tem que fazer De novo Interessante Curti Curti Eu achei tudo muito assustador Uma hora eu tô na floresta Na outra eu tô numa jaula Pegando fogo Você virou o hélio E depois voltou a ser você Era imprevisível Nem fale Não sei se fomos longe demais Ou se chegamos longe demais Pra parar Não vamos parar Eu vou enfrentar isso Eu sei, bicho Agora, onde ele foi parar É que eu não tô ligado Fizemos mais coisas E tem mais coisas pra fazer Só seque Ah, em Valhalla Tem mais coisas Entendi Aham Mais um local Para barganhar Com Valhalla Barganha aí, cara Valhalla espera isso Tá, beleza O recurso mais valioso Valhalla É usado para aprimorar Não sei nem para que serve isso Mas vamos lá Voltar Vamos lá Ah, esqueci da saúde Esqueci dessas coisas Esqueci, olha que merda Ah, tá bom Fazer o que? A gente se vira Tem nada não, né? O legado, o que é isso? Perfeito Perigosa e linda Tá, esse aí é o que aguenta a porrada e depois dá... Ah, entendi, tá bom É, pois é, eu vou ficando por aqui, né? Tô gostando Interessante, tá? Ah, legal pra cacete Na verdade, porra, a... Pegar as... As espadas de Odin, não, de Zeus, foi foda Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Não tô entendendo ainda onde vamos chegar aqui Mas eu tô gostando da DLC, hein? Não vou mentir E, bom... Eu espero que vocês tenham gostado Como eu já falei, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações Dito tudo isso, até o próximo vídeo Valeu!